Eu fui para a Ucrânia, promovi inclusive a maior doação privada da história do Brasil para a Ucrânia e mandei um... é verdade, isso é verdade, não adianta você rir, isso é uma verdade, é um fato, você pode até não gostar, mas é verdade, nós conseguimos mais de 250 mil, inclusive fizemos todas as doações via embaixada, tudo certinho, auditamos as contas. E era na época que você estava como candidato, como deputado. Não, 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 eu era pré-candidato ao governo, mas eu era deputado. Tirei licença do cargo, me licenciei do cargo, fui com o meu dinheiro, então é o Arthur cidadão indo lá viajar e na volta, né, mandei um áudio infeliz num grupo privado, falei o que não devia, o áudio vazou e eu fui cassado e é óbvio, todo mundo sabe que eu não fui cassado por causa disso, né, todo mundo sabe que eu fui cassado porque eu cortei salário de deputado na pandemia, isso nenhuma casa legislativa na história fez, eu cortei 4 mil reais de verba de gabinete dos deputados para alugar carro, eu cortei o auxílio peru de todos os funcionários da LESP, todos, imagina você entrar num prédio dela que tem 3 mil e não sei quantas pessoas que trabalham lá e os 3 mil e não sei quantas pessoas perderam milhares de reais no seu Natal por causa de uma ação sua, você imagina como eu era recebido lá. Cortei o contrato de publicidade da LESP de 30 milhões de reais e assim, fui o deputado mais barato de todos, então todo mundo sabe que eu arrumei brigas ali que fizeram com que os meus colegas me odiassem, inclusive neste programa aqui, no programa do Vilela, o relator do meu caso falou, o Arthur só foi cassado, porque ele arrumava briga com todo mundo lá, ponto, o Olim, o delegado Olim, foi aqui, você...